Chegando pesado mais oito, nova 08 Onde ele se esconde, não sai na caçada Paixar sendo vivo ou morto Nosso rap é tirar da sarjeta Onde os lá de cima se diz cê daqui Só vem aqui só pra comer buceto Eita, mais respeito Pra pisar aqui onde nós mora Você tem que ter conceito, porque Minha letra vira uma navalha Sou barbeiro da rua flit Tendo gravata tudo canalha Se foca em com a própria gravata, rap Eu já falei pra vocês, cês tão doente Tamo trabalhando com a cura, enchendo vários pentes Só matando o coronel afoito Afogando no mar diverso Nunca mergulhou tão profundo Atitudes como água no deserto Prepara minha deserta Sendo um nático que eu não acerte Hoje nós tá pra corromper Vocês do tipo que converte com teste Nós somos a rua Conservadores que se incomodam com o hip hop Por quê? Façamos só filha rebola mais do que no pop E a mãe pesado tipo rock Sem stop Nova 08 e vandalismo Segura esse choque, nego Pro seu karma, minha arma Tá mais que engatilhado Que cê temia a periferia Com ponto de vista e deformada Tá assustado com gueto, playboy covarde Calma, por enquanto só vou roubar Sua vaga nas faculdades Minha honra é minha maior riqueza Em tempos de monarca eu morreria Mas não me curvaria pra realeza Seus livros de história não contaram Que quem devia nos proteger É os mesmos que nos confrontavam Apontam erro, mas não apontam quem o causou Falam de nossas armas Não falam quem as entregou Quem protege patrimônio de playboy antifavela É contra manifestação Mesmo estando na mesma merda Não vou parar, até que minha gente seja Aceita e vê os pretos de carro do ano Com roupa de grife e as nota preta Todo dia eu só peço adeus Inquérito mano, o pedido não é só teu Perante essa guerra não me curvo Vivendo nosso êxodo Sobrevivemos ao dilúvio Estabelecendo nova estrutura Pra responder questões na UNB Não de cana na viatura Obsoleto, não mais olham pro gueto Aqui é Ninive e cê não vem Jonas Sabemos que tem medo Desconhece o enredo, ignora o problema Nunca saberá que a fome aperta mais que as algema A vida é filme, fique Tarantino Aqui algum de tantos outros odiados Não nos querem vivos, se incomodam ao nos ver Entrando na loja, comprando produto mais caro Se é que importa, pra mostrar a derrota De quem fala demais, pretos no topo Utilizando nossas próprias rotas Black life, meres, fuga da opressão E os sanções irão cobrar Esses porcos, Napoleão Na fé a fuxé é dandara Aos poucos o gueto todo de diploma Rindo na tua cara Batendo a poeira, conquistando a terra Com a luz dos nossos ancestrais que nossa alma carrega Então segura tuas prega E nos veja passar Lírica engatilhada, revolta na veia Pronto pra atirar Eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca Hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca Hein? Não come da mesma comida Não sofre das mesmas doenças, boca Hein? Não precisa dos mesmos remédios Quando a gente sua Não sua o corpo Tal qual um branco, boca Hein? Quando vocês dão porrada na gente A gente não sangra igual o meu irmão Hein? Quando vocês fazem graça A gente não ri Quando vocês dão tiro na gente, porra A gente não morre também Eu vim da lama que vocês ignoraram Sou diamante que não acharam a raridade Que vocês não lapidaram e nem vão Nos esqueceram aqui A gente correu o dobro, então cala a boca Vão ter que engolir É fácil tentar extinguir Prometer pra quem não tem Ansiedade traz frustração Formando novos Frankenstein Nós somos a evolução, não vista por Darwin O lixo que vocês descartaram É quem hoje vocês aplaude De longe destaca os coia na cara Os cap, as tatuagens, as roupa larga Olha essa baias, moleque Se preto com dinheiro é problema, então vamos ser Um desastre na sua família Ter que ouvir seu filho dizer Que queria ser igual nós Mas ainda não é Que admira os cordão, as linguagens, os boneca E se pudesse me imitava Da cabeça aos pé Nós é o que é, fale o que quiser Só não terte minha fé Nós vive assim Nossa vida é assim Eu pelo rap, o rap por mim Fechadão até o fim O nosso ritmo é legítimo Cê não entendeu? Que incomoda a casa grande O som que vem dos plebeus Só vai virar poeta Quando passa pelo vandalismo A riqueza tá na humildade Não no grau de consumismo Que as máscaras engana Mas não trazem o sorriso Que o choro não te faz fraco Tolo é quem pensa isso Eu sei de onde vim Então não importa pra onde vou Quando baterem na sua porta Sou eu, seu pesadelo chegou